E aí pessoal, tudo bem? Daqui o Fala é o Kiri e estamos com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou estar reagindo pra vocês duas músicas de quem? De quem? Do Lil Indy, velho. Lil Indy. A primeira que eu vou reagir com vocês é a música Rockstar e logo em seguida eu vou estar reagindo Barulho de Chuva. Então tipo, vai duas lançamentos aí do Whindersson Nunes, né? Lançando aí trapzinho pra gente tá escutando da melhor forma. Eu falei, mano, por que não trazer? Já trouxe já. Então tipo assim, coisa relacionada ao Whindersson Nunes. Então tipo assim, vai ser a primeira música que eu vou estar reagindo aí daqui com vocês. E é isso, entendeu? E quero que vocês deixem o seu like, comentem, compartilhem, dê sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo. E é isso aí, demorou? Cheio de enrolação, me sigam nas redes sociais, Kiri UFC, compartilha com geral, comenta, curte, compartilha com seus amigos também, que curte trapzinho. E é isso, demorou? Agora eu vou já programar aqui pra não enrolar tanto, né? E eu vou arrumar aqui o cenário aqui da tela, porque eu tô deixando o segundo plano aqui na outra tela. Ok, ó, começa com a música Rockstar. Rockstar. O que esperar, né, mano? O que esperar aqui? O Whindersson Nunes sempre é sofrente, né, velho? Como eu digo, o cara é multifunções. O Whindersson Nunes é multifunções, velho. Como que ele faz? Ele é incrível, de verdade. Admiro muito esse cara. Então, vamos lá. Um, dois, três e play. É a participação com o Matheus Gadelha, tá bom? A posição é a tua coisa no tom, mas a posição tá muito incrível, né? Rápido igual jato, sigo inabalável sem perder o controle Lembrando do tempo que eu pedi pra Deus pra ter o que tenho hoje É que ultimamente Matheusinho tá mais congelado que a Frozen É tudo no seu tempo, ninguém come a fruta que se planta hoje Minha memória falha, mas lembro de cada que na caminhada foi quem me ajudou Tá no meu melhor e fazendo o que eu faço no fim, vou ganhando mais do que um doutor Sei que nessa vida cê vale o que tem Então faça elas me verem uma Mercedes-Benz Com a tropa do W, dinheiro no bolso Resumindo, tá todo mundo bem Quer saber de mim? Muito fácil, só olhar ao seu redor Eu tô em todo lugar Baby, lá pro lado sou eu bem hypado num outdoor É fácil de mim entrar Não sei mais delongas, aqui eu dispenso apresentações Já tive nada real Mas o fato é que hoje eu vivo uma vida de rockstar E ainda me sinto só Viver como um guerreiro É mais do que comum Luta o dia inteiro A vida é só trabalhar Busca sempre do dinheiro O nosso mal em comum Não sinto entrando na bad Foda-se eu sou um rockstar Foda-se eu sou um rockstar Foda-se eu sou um popstar Ah, a porra de um rockstar A porra de um rockstar Ah, já tô acostumado com o que vou vivendo Não adianta nem tento, não vou conseguir O povo é fechado, só ando blindado Com a tropa do W todo de Gucci Se eu vou pra Tulum, vou pra Jamaica Não importa, vou lá mais um Que tem fumaça, tipo um rockstar A porra de um rockstar Se eu vou pra Tulum, vou pra Jamaica Não importa, vou lá mais um Se tem fumaça, tipo um rockstar Tulum, vou pra Jamaica Não importa, vou lá mais um Se tem fumaça, tipo um rockstar Muito bom, mano, sensacional, velho Rapaz Rapaz, verdade, sensacional, incrível, velho Produção incrível também Puta que pariu, Baitula Tá na hora, mano Caramba, você vicia Caramba, velho, que produção incrível, velho Sinceramente, é nem o telefone que conta que age outra música Mas, mano, sério, mano, que produção incrível Participação do Matos Gandelha Matos Gandelha também já chegou iniciando quebrando tudo, né Não tenho nem o que falar sobre esse cara Ele mandou muito bem aqui nessa música também Um destaque enorme aí Porque o cara tem um flow muito diferenciado E é muito bom escutar assim Ele E tipo, mano, querendo ou não O Whindersson pra mim nessa música foi o destaque mais enorme, tá ligado? Porque querendo ou não, né A música é Lee Wind, né? Mas, enfim O Whindersson nos quebrou tudo, velho Sinceramente Desculpa aí porque, mano O Whindersson nos quebrou tudo, entendeu? Aí eu fico tipo, caramba, mano Ele arrebentou com o beat Brincou com o beat, tá ligado? A levada dele tá muito boa De ouvir sempre foi Todas as músicas que eu lançou Até hoje Foi muito boa de ouvir Com todo... Eu falo isso porque, tipo assim Eu escuto normalmente a playlist dele Que eles já lançavam um tempo atrás Então, tipo assim A levada do flow dele é muito dinâmico Ele vai brincando assim, sabe? Com ritmo É muito legal de ouvir Né? Porque querendo ou não Também o Whindersson no Elizea Veio que fez uns tracks um tempo atrás Aí basicamente, tipo O álbum dele deixa eu ficar aqui Qual foi o álbum dele? Só pra vocês Recordarem, né? Porque tipo, faz um tempinho Que ele lançou Mas eu escuto até hoje, entendeu? Demorou Deixa eu ver Frente e Verso O nome do álbum, né? Frente e Versos Frente e Versos Aí basicamente Esse é o álbum E tipo, tem a música Vida A música Vida Tipo, caramba Essa música é muito boa Eu escuto ela, tipo Sabe? Você escuta uma música E fala, caramba Que música sensacional E é aquela música Que você faz se refletir, mano Sobre a vida Porque a música se chama Vida, entendeu? Então ela vai fazer você refletir sobre a vida É muito legal Escutem Vale muito a pena Demorou Eu escuto ela quase dançando outro dia Porque realmente essa música Sei lá Eu tive uma conexão incrível com essa música dele Uma música que eu escutei e falei Caramba, que música sensacional E essa música aqui não é diferente Rockstar pra mim agora Tipo, é uma música que Faz questão de escutar o dia inteiro, mano De verdade Ela é muito boa De ouvir Ainda mais assim Com fone assim Que tem um grave Seu fone tem grave Você vai sentir a batida assim Bem Um beatzinho muito bom de ouvir Querendo ou não É... A produção aqui é incrível Em peso, né? E é isso, velho Sem condições Sábio, cara Eles reivindicaram muito Matheus Gadeira também representou bastante nessa música E é isso aí Vamos pra próxima música agora Que é Barulho de Chuva se chama aí A música, né? Barulho de Chuva Então Chega de rolação Demorou E vamos lá Chega de rolação Comida disso Então Três, dois, um Ação Ação É o lixo, mano Não olhe assim pra mim Que eu já tô tão na tua Desde o primeiro Que eu te imagino nua Olha pra rabada Ela é tipo admirar a lua Ela acha tipo Colocar uns barulhos de chuva Pra dormir Até me avisei Mas eu nem quis me ouvir Quis me ver Falar surraba tipo Meu cachorrinho Hoje nós estamos escutando Felipe Amorim Vai tacar com raiva A porra dessa bunda em mim Então manda umas frappes E uma bodas de gin Eu não ligo pra vocês Nem o que pensam de mim Conheci tu pelos amigos E no tipo do fim Yeah 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 Tu sabe que eu gosto de Viaja Viaja Então vamos saber como ela Ela Piauí é top em qualquer posição Eu sei que é o que tu quer E essa é a intenção Tá em choque na pegada do sertão Os bons são pior que o malvado Eu quero O mundo E tudo Que ele Possa me oferecer Só você Muda Pra minha vibe Tu vai entender Que eu quero O mundo E tudo Que ele Possa me oferecer Yeah Eu não sei pra mim Que eu já tô tão na tua Desde o primeiro Ai que eu te imagino nua Olha pra rabada Ela é tipo admirar a lua Ela acha tipo Colocar uns barulho de chuva Pra dormir Ah, também avisei Mas eu mesmo nem quis me ouvir Me ver balaço o rabo Tipo o meu cachorrinho Hoje nós estamos escutando Felipe e Amorim Vai tacar com raiva Porra dessa bunda em mim Então manda uma chope sim Uma bodas e de jeans Eu não ligo pra vocês Nem o que pensam de mim Conhecido pelos amigos Do fim Yeah 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 Tu sabe que eu gosto de Viaja Viaja Então vamo saber como ela Ela E ali é top em qualquer posição Eu sei que é o que tu quer E essa é a intenção Tá em choque na pegada do sertão Os bons e sabia que eu amava dão Eu quero o mundo e tudo que em mim Posso me oferecer A você mudar Pra minha vibe Tu vai entender É que eu quero o mundo e tudo que em mim Posso me oferecer A Pra, 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 sus What are you working on? Yeah Yeah Nossa senhora Que isso Veio Sinceramente Já vou falar aqui Como eu falei anteriormente Caio Passos Mano Que Beats São esses Caio Passos Que Beats São esses Entendeu? Você é incrível Mano Você é Esplêndido Não que faz Mano Cinco edição E elogiando os videoclipes Nossa A gente só falou O videoclipe Quanto dessa música Quanto da música Rockstar Mano Incrível Tá ligado? Tipo produção Implacável De verdade A produção muito boa De se ouvir assim Voz do Whindersson A voz do Whindersson Tá muito boa de ouvir Cara É muito boa de ouvir Como eu já disse É incrível essa voz A gente vai brincando assim Com alto tune Nossa Fica muito bom de ouvir Sinceramente É uma música que você não enjoa Facilmente Eu acho que eu não vou nem enjoar Tão facilmente Porque De verdade Eu posso cantar Sua música diversas vezes E vou fazer isso Porque vale muito a pena E é isso Tá ligado mano Barulho de chuva Uma música que De verdade Tô mostrando ali Tá ligado E é Piauí no topo Entendeu? Piauí no topo Assim que são Entendeu? Que os bonzinhos São mais pior Que o malvadão E é isso Entendeu? Que incrível De verdade Tá ligado? Tipo mano Sem descrição Sem muita palavra Porque Sinceramente mano Tá perdendo tempo Se você não vai escutar Essa música na sua playlist Coloca Pô bom Coloca essa música na playlist Vai escutar o Whindersson Porque o cara manda muito Entendeu? Lil Wind né Vai escutar Lil Wind mano Vale muito a pena Não vai se arrepender É sério E é isso De verdade Mano Produção incrível Não tem nem o que falar muito E é isso Parabéns ao Whindersson Por trabalhar sempre Nesses nossos projetos De querer trazer Coisas diferentes Pra nós Porque Todo mundo sabe que o Whindersson É humorista Mas ele traz outras coisas também Pra Aligrar nossos corações Porque de verdade A música dele é muito boa Então é isso Sinceramente Obrigado a todos Que assistiram até aqui Incrível mano Incrível demais Sinceramente Vou escutar diversas vezes Porque vale muito a pena E é isso Então obrigado a todos Que assistiram até aqui Me sigam nas redes sociais E é isso aí Compartilha Comenta o que você quer No próximo vídeo Se você quiser uma música Comenta Se quiser uma batalha Comenta Então você vai lá E faz seus comentários Se você gostar Reagindo todas E aceitando todas Demorou? Um abraço forte do Mano Kiri Até o próximo vídeo E falou